Sejam bem-vindos a Essos, nesse vídeo vou ser seu guia em uma jornada emocionante por todos os principais impérios, cidades, vilas e castelos que fazem parte do mundo épico de Game of Thrones. Meu nome é Henrique Moraes e juntos vamos explorar cada localidade em detalhes, mergulhando em sua cultura, história e arquitetura única. Já peço pra vocês se inscrever no meu canal para acompanhar os meus novos vídeos. O continente de Essos Essos é o maior dentre os quatro continentes conhecidos. Ele está localizado a leste de Oesteros e ao norte do continente de Sotorius, e se estende desde o Mar Tremente até o Mar de Verão, e do Mar Estreito até as terras adjacentes ao Mar de Jade. Essos abriga uma grande variedade de povos e apresenta uma geografia vasta e diversa. Embora o nome Essos não seja amplamente utilizado em um Westeros, é comum referir-se a essa região como Além do Mar Estreito ou simplesmente a leste. Vamos começar nossa jornada pelas Terras das Sombras. Jorah Mormont disse que nessas terras há campos de grama fantasma, com caules tão claros quanto leite e que brilham à noite. A grama fantasma mata todas as outras gramas ao redor. Os Dothraki acreditam que um dia a grama fantasma cobrirá tudo e assim o mundo vai acabar. Essas terras ficam no extremo leste de Essos. Achai da Sombra, ou simplesmente Achai, é uma cidade portuária do Mar de Jade que fica nas Terras das Sombras. Ao sul de Achai fica o Estreitos de Açafrão, um mar que separa Essos do continente de Ultos ao sul. As origens de Achai são incertas e se perdem na passagem do tempo. Nem mesmo a própria civilização de Achai sabe quem a construiu. Eles acreditam que a cidade estava lá desde o começo do mundo e ficará lá até o fim. Os edifícios de Achai são construídos com uma pedra negra gordurosa que é suave ao toque. Essa pedra parece absorver a luz, o que faz da cidade um lugar sombrio e escuro. Achai se estende pelos dois lados do Rio Cinzas e a área dentro de suas muralhas é tão grande que poderia conter as cidades de Volantes, Karth, Porto Real e Vila Velha juntas. No entanto, a população de Achai é apenas uma cidade mercante de tamanho médio. À noite, apenas um em cada dez edifícios mostra sua luz. Achai é um destino bastante procurado para negociações no Mar de Jade, onde é possível exportar uma variedade de bens, como âmbar e vidro de dragão. Embora a cidade seja normalmente acessada por navios, também é possível chegar lá por meio de caravanas terrestres. A cidade depende inteiramente do comércio marítimo para obter alimentos e água doce, já que esses recursos não são produzidos localmente. À nordeste de Achai há a cidade em ruínas de Stigai, que é tão antiga e misteriosa que nem mesmo os umbromantes locais se arriscam a explorá-la. Achai é o lar de livros antigos que fundamentam a crença em Roller, o Senhor da Luz, e é considerado um local de grande conhecimento sobre dragões. A cidade tem uma forte relação com a magia e aqueles que possuem poder mágico a praticam abertamente. Melissandre, a Mulher Vermelha, nasceu em Achai. Os ovos de dragão de Daenerys Targaryen foram encontrados em Achai. Ao oeste de Achai fica o Mar de Jade. O vasto corpo de água conhecido como Mar de Jade envolve três dos quatro continentes conhecidos, Essos, Soturius e Ultos. Ele está conectado ao Mar de Verão por meio de dois estreitos, o Estreito de Canela e os Portões de Jade, e possui inúmeras ilhas dispersas em suas águas. Algumas das ilhas mais notáveis incluem Kal, a ilha cartena ao sul de Essos, Leng, uma ilha coberta de flores e áreas pantanosas, com as cidades de Leng-I, na costa norte, Leng-Mah, na costa oeste, e Tuhani, na costa sul. Leng foi uma ilha isolada por grande parte de sua história, devido ao fato de os Leng-I não acolherem estrangeiros. Aqueles que tentavam extrair recursos da ilha tiveram um fim trágico. O príncipe Daemon Targaryen presenteou sua sobrinha Rhaenyra com uma tiara de Jade que dizia ter pertencido a uma das imperatrizes de Leng. Outras ilhas incluem Vahar, Marahai, Grande Morak, Pequena Morak, Ilhas Mantícora, Ilha dos Chicotes, onde eles compram e vendem escravos, e por fim a Ilha dos Elefantes. Ao norte de Asshai, nas Terras das Sombras, encontra-se a Cidade da Noite, conhecida como Stigai. Stigai é famosa por ser uma cidade abandonada e assombrada. Segundo relatos, criaturas distorcidas, como demônios e dragões, habitam a região, e até mesmo os praticantes de magia das sombras evitam a cidade. Poucas informações são conhecidas sobre Stigai, mas sabe-se que a luz solar ilumina a cidade por apenas um curto período de tempo a cada dia, ao meio-dia. A leste das Terras das Sombras tem a Ilha de Hulus, uma cidade em ruínas sem nome fica na parte norte da ilha. É a ilha mais oriental do mundo conhecido. Ao norte das Terras das Sombras localiza-se as Montanhas da Manhã, mas ao norte tem as Cidades dos Homens Sem Sangue. As Cidades dos Homens Sem Sangue ficam nas planícies do extremo leste de Essos, a sudeste das profundezas secas e a nordeste das Montanhas da Manhã. Os viajantes afirmam que as cidades são habitadas por pessoas pálidas como os mortos. Outros afirmam que os habitantes são cadáveres que tiveram seu sangue drenado e voltaram a vida por meio de ritos sombrios. Mas ao norte tem uma região chamada Mossovi. É uma região de florestas espessas no Mar Tremente, além de Nefer, a norte das areias canibais e do deserto cinzento. As mil ilhas ficam a norte das suas florestas. Mossovi é conhecida por sua reputação sombria de metamorfos e caçadores de demônios. Há um mistério sobre o que existe além das fronteiras de Mossovi, levando alguns septões a acreditar que o mundo termina nas suas florestas. O Mar Tremente é uma vasta extensão de água gelada localizada ao norte de Essos e a noroeste de Westeros. Ele é habitado por muitas baleias. No extremo leste de Essos tem outros lugares como o Mar Sangrento. O Mar Sangrento é conhecido por esse nome por suas águas serem avermelhadas pela coloração proveniente de algas que vivem nele. Localiza-se no leste da parte conhecida do continente, ao sudoeste das planícies dos Jogos Nai. As planícies de Jogos Nai são um conjunto de vastas pradarias no leste de Essos. Os Jogos Nai, que habitam a planície de mesmo nome, são conhecidos por domarem Zebralos. Os pequenos grupos de nômades são proibidos de derramarem sangue dos seus, mas estão em um perpétuo estado de guerra contra todos ao seu redor. Os cinco fortes são enormes fortalezas que ficam entre o Mar Sangrento e as Montanhas da Manhã. Kadat é uma cidade semilendária que fica bem próxima ao Mar Sangrento. Diz-se que na cidade são realizados estranhos rituais para saciar deuses loucos, e que os próprios Shrikes temem Kadat. Os Shrikes são uma raça de criaturas meio-humanas que supostamente habitaram a terra além dos cinco fortes. Dizem que são homens venenosos com a pele esverdeada. O mestre Yandel imagina que eles são verdadeiramente homens lagartos, ou homens vestidos com peles de lagartos. Ou não são mais do que fábulas, comparando-os com as lendas dos Grimkins e Snarks de Westeros. Ao norte da floresta conhecida como Mossovi, fica as Mil Ilhas. As Mil Ilhas são um extenso arquipélago do Mar Tremente ao longo da costa norte de Essos. Elas são situadas a nordeste das planícias dos Jogos Nai e a noroeste de Mossovi. As ilhas são estimadas em número de 300 pelos cartógrafos ibneses. Os peixes das águas que a cercam são descritos como desfigurados de forma estranha, com sabor amargo e desagradável. A maioria dessas ilhas é composta de uma dispersão de rochas sombrias e ventosas. Há quem creia que elas sejam os resquícios de um reino perdido, cujas construções foram submersas pelo aumento do mar ao longo de milhares de anos. Poucos marinheiros se aventuram a desembarcar nessas ilhas, devido aos seus habitantes. Os habitantes das Mil Ilhas são conhecidos por serem hostis e estranhos. As fêmeas afiam seus dentes até que fiquem pontiagudos, enquanto os machos realizam uma circuncisão em seus membros. Eles falam um idioma desconhecido e supostamente sacrificam marinheiros que invadem seu território em homenagem a um estranho deus com a cabeça de peixe e escamas. Algumas esculturas desses deuses são visíveis nas praias e bancos de areia quando a maré está baixa. Fortalecendo a teoria de que existe uma civilização submersa nesse local. A noroeste das Mil Ilhas tem o Reino de Iben. O Reino de Iben é composto por um conjunto de 22 ilhas no Mar Tremente, denominadas Ilhas Ibanesas. Além da península onde está situada a cidade de Nova Ibish. Há quatro cidades conhecidas, além de inúmeras possíveis vilas e aldeias. As cidades de Ibnor e Porto de Iben, a capital do território e a maior cidade, encontram-se na maior ilha, Ibe. A cidade de Ibisar situa-se na ilha montanhosa de Ibe distante. Iben é o lar de baleias, mamutes, lobos e unicórnios encontrados em suas florestas e montanhas. Seu mar circundante é rico em baleias, cujos subprodutos são a principal fonte de renda das ilhas. A maior parte da população de Iben vive em suas ilhas, incluindo a maior delas e várias outras menores. Com poucas colônias na terra firme. Eles têm uma economia baseada na caça às baleias, que são abundantes no Mar Tremente. Navegando em seus navios baleieiros e robustos e com cascos enegrecidos de piche, os ibaneses, ocasionalmente, vão até Porto Real para fins comerciais. Os habitantes de Iben são frequentemente caracterizados como peludos e atarracados, com vozes rudes e são conhecidos por mascar óleo de baleia. Eles têm uma preferência por machados e costumam carregar escudos feupudos e marrons. Ao sul do reino de Iben, localiza-se Vais Dothraque. A cidade de Vais Dothraque é a única pertencente ao povo Dothraque. Está localizada além do vasto Mar Dothraque, próxima ao lago conhecido como Ventre do Mundo e abaixo da Mãe das Montanhas. Vais Dothraque não possui muralhas. A cidade é antiga, arrogante e desolada, estendendo-se preguiçosamente sob o sol escaldante. Ela é grande o suficiente para abrigar todos os homens de todos os Kalasars, caso eles decidam retornar ao mesmo tempo. Os habitantes de Vais Dothraque são escravos e as Dosh Kalim, esposas dos caos falecidos, que governam e habitam a cidade. Dentro de seus limites, é estritamente proibido portar lâminas ou derramar o sangue de um homem livre. Vais Dothraque é o coração do mar e da cultura Dothraque. É uma cidade grande devido à sua expansão, mas também é uma das menores em termos de número de habitantes. As largas ruas da cidade são varridas pelo vento e pavimentadas com capim e lama, com tapetes de flores silvestres. Entre as construções da cidade, há pavilhões de pedra talhada, torres de madeira oscilantes, pirâmides de degraus revestidas de mármore e longos salões abertos para o céu. Cada edifício foi construído por escravos trazidos das terras saqueadas pelos Dothraque, seguindo o estilo do respectivo povo. Não há um portão ou muralhas em Vais Dothraque. E o Portão dos Cavalos não é literalmente um portão. Em vez disso, é composto por dois gigantescos garanhões de bronze, cujos cascos se encontram 30 metros acima da estrada, formando um arco pontiagudo. O Portão dos Cavalos pode ser visto de longe, enquadrando a montanha púrpura por trás dele, conhecida pelos Dothraque como a Mãe das Montanhas. Abaixo do Portão dos Cavalos está o Caminho dos Deuses, onde monumentos e símbolos sagrados de todas as terras que os Dothraques saquearam são alinhados, demonstrando o vasto alcance e poder de suas conquistas. Existem dois mercados em Vais Dothraque. O Mercado Ocidental, que traz produtos do Oeste, como o das Cidades Livres e Oesteros. E o Mercado Oriental, que traz produtos do Leste, como Asshai e Iti. Os comerciantes são livres para cruzar o Mar Dothraque, sem serem atacados, até Vais Dothraque. Desde que mantenham a paz, não profanem a Mãe das Montanhas ou o ventre do mundo. E deem os presentes tradicionais de sal, prata e sementes ao Doshkalim. A sudoeste de Vais Dothraque, encontra-se o Mar Dothraque. O Mar Dothraque, também conhecido como Mar da Grande Grama, é uma ampla região localizada no continente de Essos, situada no interior do continente a leste das Cidades Livres. É uma vasta extensão de estepes e planícies cobertas por grama baixa e verde, que a fazem parecer um mar quando vista de longe. Recebe esse nome em homenagem ao povo Dothraque, que a habita. Um grupo de guerreiros montados a cavalo que percorrem as planícies em grandes hordas, chamadas Calasars. Cada uma dessas hordas pode conter milhares de cavaleiros, e são utilizadas para saquear as terras vizinhas. Mais ao sul tem a Baía dos Escravos. A Baía dos Escravos é uma região geográfica e cultural de Essos, construída das cinzas do Império Giscari. A baía tornou-se o maior centro de compra e venda de escravos do mundo conhecido. Geograficamente, flui para o Golfo da Mágua. Enquanto Valíria ainda era uma terra jovem e selvagem, o Império Giscari reinava supremo sobre uma grande parte de Essos. Ele teve origem na antiga cidade de Ghis, que se desenvolveu e se tornou uma potência militar, econômica e cultural. Durante o seu auge, Ghis contava com legiões de soldados altamente treinados, famosos por serem invencíveis em batalha. E sua arquitetura era caracterizada por torres de tijolos maciços e pirâmides construídas por escravos. Há cerca de 5 mil anos atrás, o Império Giscari caiu quando os Valirianos descobriram ovos de dragão nas 14 chamas. Sentindo-se ameaçados, os Giscari travaram cinco guerras contra a cidade franca de Valíria. Mas foram derrotados nas batalhas graças aos dragões dos Valirianos. Na última guerra, os Valirianos esmagaram as legiões de Ghis, incendiaram suas pirâmides e espalharam sal e enxofre pelos campos, destruindo a cidade. Após a queda do Império Giscari, as cidades da Baía dos Escravos, como Astapor, Yunkai e Mirin, foram formadas. Essas cidades estabeleceram-se como o centro global de venda e treinamento de escravos. A ilha de Nova Ghis voltou a ter importância após a perdição de Valíria, mas a glória do Antigo Império foi perdida para sempre. Astapor é uma das cidades situadas na Baía dos Escravos, conhecida por comercializar Imaculados, os mais habilidosos soldados de infantaria do mundo. A sua insígna é representada pela Arpia da Velha Ghis, que segura algemas nas suas garras em vez de um raio. Antes da chegada de Daenerys Targaryen, a cidade era governada pelos bons mestres. Localiza-se nas proximidades da Foz do Rio Verme. Yunkai, chamada de Cidade Amarela, é uma das cidades portuárias escravagistas da Baía dos Escravos em Essos. Yunkai é a menor das três cidades escravagistas da Baía, localizada entre Astapor ao sul e Mirin ao norte. As paredes altas da cidade, feitas de tijolos amarelos, estão desmoronando e pirâmides escalonadas se elevam no horizonte. A Arpia é o emblema da cidade, uma criatura com torso de mulher, asas de morcego em vez de braços, pernas de águia e cauda de escorpião. Em suas garras, elas seguram um chicote e um colar de ferro. Os sábios mestres, traficantes de escravos, governam a cidade e falam um dialeto do valiriano. Yunkai é conhecida por suas arenas de luta e casas de prazer, sendo especializada na venda de escravos para o entretenimento noturno. A ilha de Iaros fica a sudeste de Yunkai. Mirin é a maior das três cidades de escravos da Baía dos Escravos. A cidade de Mirin possui amplas ruas construídas com tijolos e suas arenas de luta são notáveis por terem um tom avermelhado. A Grande Pirâmide é o principal ponto de referência da cidade e é dominante em sua paisagem. As muralhas da cidade são altas e reforçadas com baluartes e torres defensivas em todos os ângulos. Há cabeças de arpias de bronze acima dos portões da cidade, através dos quais os mirineses podem esguichar azeite fervente para afastar seus inimigos. A Grande Pirâmide tem uma altura impressionante de 250 metros e é adornada com uma arpia de bronze em seu topo. Mirin também possui várias outras pirâmides menores, mas nenhuma chega perto da Grande Pirâmide. Quando Daenerys Targaryen conquistou Mirin, ela estabeleceu seus aposentos na Grande Pirâmide. Ao oeste da Grande Pirâmide encontra-se o Templo das Graças, que é uma enorme estrutura com cúpulas douradas em seu topo. O templo é ocupado pelas sacerdotisas de Mirin, chamadas de Graças, que são divididas em grupos com cores específicas e habilidades distintas. As Graças Azuis, por exemplo, são especializadas em cura. As Arenas de Luta de Mirin são grandes estruturas circulares feitas de tijolos multicoloridos. A Arena de Dasnak é a maior e mais extravagante arena de luta da cidade. Infelizmente, a cidade é conhecida por seu comércio de escravos, que são usados para diversos fins, como segurança, limpeza, prazer e para as arenas. Diferente de Astapor, os escravos de Mirin têm apenas seus testículos cortados. Após a conquista de Mirin por Daenerys Targaryen, ela aboliu a escravidão dentro da cidade. No entanto, a prática continuou nas colinas, onde os escravos trabalham nas propriedades dos mais poderosos. A leste da Baía dos Escravos tem uma região chamada Yt. Ela fica a leste de Karth e das Montanhas dos Ossos, e é abanhada pelo Mar de Jade ao sul. Ao norte de Yt estão o Grande Mar de Areia, o Mar Encolhido, o Mar Sangrento. Um grande rio corre para o sul do Mar Sangrento através de Yt até o Mar de Jade. A leste de Yt estão as Montanhas da Manhã, as Terras das Sombras e a cidade de Achai. A paisagem da terra de Yt é composta por densas florestas verdes, que são conhecidas por serem sufocantes e difíceis de navegar. De acordo com rumores locais, existem enormes basiliscos que vagam pelas selvas de Yt. Para facilitar a locomoção dos viajantes pelas terras de Yt, uma vasta rede de estradas de pedra foi construída durante o reinado dos Imperadores Eunucos. Essas estradas são consideradas semelhantes às lendárias estradas do dragão da cidade franca de Valyria. Além disso, os Zebralos dos Jogos Nai, criados através do cruzamento entre cavalos normais e criaturas semelhantes a cavalos das regiões do sul de Yt, são um destaque único da região. Yt foi uma das primeiras civilizações onde a alfabetização surgiu. Os registros de Yt mais antigos são apreciados e cuidadosamente guardados. Yt é a civilização contínua sobrevivente mais antiga do mundo, tendo existido sob uma dinastia ou outra desde a longa noite. Outras civilizações antigas, como os Giscari ou os Valirianos, há muito entraram em colapso. Como resultado, seus estudiosos tendem a menosprezar outras civilizações mais jovens. As grandes cidades de Yt superam as de Westeros ou mesmo as Cidades Livres. Yt é governada por um deus imperador. Lomas Longstrider certa vez descreveu Yt como a terra de mil deuses e cem príncipes, governada por um deus imperador. Antigamente, os deuses imperadores eram extremamente ricos e poderosos e comandavam grandes exércitos. Nos tempos atuais, no entanto, três homens reivindicam o título de deus imperador, enquanto seu real poder não se estende além das cidades em que vivem. Em vez disso, cem príncipes governam seus próprios reinos como bem entendem, assim como os bandidos, reis, sacerdotes, feiticeiros, senhores da grama, generais imperiais e coletores de impostos fora de seus domínios. Existem muitos deuses na região de Yt, mas dois dos principais são o leão da noite e a donzela feita de luz. De acordo com a lenda, seu filho foi o primeiro deus imperador de Yt, o deus na terra. Um culto de feiticeiros conhecido como Igreja da Sabedoria Estrelada, supostamente também se origina de Yt, odiado e temido pela população em geral. De acordo com a lenda, seu fundador foi o imperador de pedra de sangue, e hoje seus sacerdotes podem ser encontrados em muitas cidades em todo o mundo conhecido. Os homens de Yt têm olhos brilhantes e usam chapéus com rabo de macaco. As pessoas de Yt usam primeiro o nome de família, depois o nome pessoal. O inverso de como os nomes completos são dados em Westeros e nas cidades livres. Por exemplo, os imperadores escarlates foram nomeados Lodok, Lohan, Lobu e etc. Uma de suas principais exportações é açafrão. Outros produtos de exportação incluem especiarias e seda. Comerciantes de Yt viajam para Vais Dothraque para negociar. Os vinhos de lá podem ser encontrados ao oeste de Pentos. Yt é lendariamente rica. Diz-se que seus príncipes vivem em casas de ouro maciço e comem doces com pérolas e pó de Jade. Braavos, Pentos e Volantes são conhecidos por negociar com Yt. Yt negociou o Sarnori quando o reino de Sarnor ainda existia. Ao norte do Mar de Jade, encontra uma cidade portuária chamada Carth. Apesar de estar em posição estratégica, Carth é muito mais do que um simples portal de comércio e cultura entre o Oriente e o Ocidente. Bem como entre o Norte e o Sul. A cidade é notavelmente rica e apresenta uma arquitetura incrível. Além disso, Carth é conhecida por abrigar tanto os magos quanto príncipes mercadores. E apesar de ser nominalmente governada pelos Puronatos, Sua administração é amplamente influenciada pelas poderosas organizações de comércio como Os Treze, a Irmandade Turmalina e a Antiga Guilda das Especiarias. Não é de surpreender que muitos de seus habitantes se refiram a Carth como a Rainha das Cidades. É uma cidade magnífica. Ao norte de Carth fica localizado o Deserto Vermelho, um terreno árido com pouca vida e água escassa. Suas colinas baixas e planícies são varridas pelo vento e os rios são secos. O solo vermelho é composto principalmente de pedra, areia e argila. Encontrar madeira é difícil. A terra é conhecida por suas quatro cidades abandonadas. Vais Tolorro, Vais Orvik, Vais Xerozi e Vais Khosar, que foram saqueadas pelos Dothraki. A estrada da areia começa em Carth e viaja para o norte através do Deserto Vermelho e Oriental ao longo dos Ossos Secos. Antes de virar para o leste em direção à Cidade das Serpentes. A Cidade das Serpentes é famosa pelas suas guerreiras que usam anéis de ferros nos mamilos e rubis nas bochechas. Assim como os Kayakayanaya e os Shamiriana. Diz-se que as mulheres são as principais defensoras dessas cidades, pois acreditam que só aqueles que estão dispostos a dar a vida são capazes de tirá-la com justiça. A história do Deserto Vermelho é de uma região outrora fértil que foi transformada em um deserto estéreo. Os Khat estabeleceram suas cidades e estados lá, mas foram empurrados para o sul pelos Homens Altos. Durante o Século de Sangue, os Dothraki saquearam grande parte da região. O Deserto Vermelho fica a leste da Baía dos Escravos, ao norte da lendária cidade de Carth e ao oeste das Montanhas dos Ossos. Ao sul do Deserto Vermelho, ao longo do Mar de Verão, estão as cidades de Porteos, Carcash e, como mencionado, Carth. As Montanhas dos Ossos, também conhecidas como Ossos, são uma enorme cordilheira localizada no centro de Essos. Elas são as montanhas mais altas do mundo conhecido e atuam como uma barreira natural entre a região ocidental de Essos. As montanhas receberam esse nome por causa da multidão de enormes ossos deixados para trás por criaturas desconhecidas que tentavam atravessar a cordilheira. Hircun é uma região mais a leste de Essos, no lado leste das Montanhas dos Ossos. Está localizado a leste do Mar Dothraki, a oeste das planícies dos Jogos Nai e a noroeste de Yi'iti. Cidades-estado como a Cidade das Serpentes e Samirian estão localizadas em Hircun. Ao oeste do Mar Dothraki, encontra-se o Reino de Sarnor. Sarnor era um reino antigo centralizado em torno do grande rio Sarn em seus braços, além de alguns lagos restantes do Mar de Parata. Os Sarnori alardeavam descender do lendário rei Huzor Amai, de uma federação de cidades-estado, cada uma governada por seu próprio rei. Os Sarnori eram nominalmente governados de Sarnath, pelo Alto Rei. A maior parte do Reino Pastoril foi destruída pelos Dothraki no século de sangue após a perdição de Valyria, com as cidades de Gornath, Kazath, Salosh, Sarnath, Saris e Satar transformadas em ruínas. A única cidade de Sarnori que sobrou foi Saat. O povo de Saat ainda se autodenomina como os Homens Altos. Em homenagem aos antigos Sarnori, a cidade conseguiu sobreviver com o apoio de Ib e Lorat. Como os Dothraki, os Sarnori são cavaleiros experientes e seu povo se destaca a cavalo e, quando luta, em uma carruagem com foice. Desconfiados de forasteiros, os Sarnori são um povo privado, abrindo seus portões apenas para comerciantes e mercadores na cidade de Kazath. A entrada nas outras grandes cidades de Sarnor é absolutamente proibida. Nenhum segredo pode sair ou entrar. É uma grande honra e extremamente raro ser convidado para a cidade de Sarnath. Nos tempos antigos, disse que havia apenas dois deuses que eram adorados no reino de Sarnor. A deusa Aranha, Ankazi e Saiyan, o deus serpente. Com o declínio das duas religiões antigas, o mundo religioso começou a se expandir à medida que mais viajantes e comerciantes chegavam à cidade de Kazath. Hoje, 5 mil anos depois, o povo de Sarnor adota uma visão liberal e ambígua sobre a religião, adorando os 100 deuses. Em Sarnor, todas as fés são aceitas e apreciadas, sem qualquer religião sendo proibida ou oprimida, ao contrário de outras regiões em Essos e Westeros. O conceito de religião em Sarnor é menos palpável e mais baseado em desenvolvimentos tecnológicos e elementos tangíveis, resultando em mais perguntas sendo respondidas desta forma. Uma estrela com seis pontas é usada por muitos seguidores dos 100 deuses. A floresta de Korhor divide o oeste de Essos e o mar Dothraki. A floresta se estende ao norte até o mar Tremente. A floresta que se estende por uma vasta área pode levar aproximadamente duas semanas para ser atravessada a cavalo. As árvores presentes na floresta são gigantescas, com troncos de largura semelhante aos portões da cidade e folhas que refletem um tom dourado quando banhadas pela luz do sol, formando um dócil brilhante acima dos viajantes. Além disso, as pinhas da floresta de Korhor seguem em direção ao lago Daeger, por meio do rio Coyne. Quanto à fauna, a floresta é ao lar de uma variedade de animais, incluindo grandes alces, veados, tigres listrados, lobos, gatos que vivem em árvores, javalis gigantes e ursos com pelos manchados. Outra espécie que pode ser encontrada é um tipo de lémure chamado de Pequenos Valirianos, que são conhecidos por sua pelagem prateada e seus olhos violeta. Korhor é uma cidade localizada às margens do rio Coyne, situada no coração da floresta de Korhor. Ela é conectada a Norvus, ao noroeste, Arnoia, ao sudoeste e Essaria, a leste, por meio de estradas valirianas. A cidade é famosa por suas muralhas imponentes de pedra, que a cercam e é vista como um portal para o leste. Korhor é conhecida por sua habilidade em produzir tapeçarias finas e por seus ferreiros, que são capazes de reforjar o aço valiriano. Entre as cidades livres, Korhor é considerada pelos mestres como a mais exótica, principalmente devido à sua localização oriental e ao comércio indireto com as terras de Yi'iti. A cidade é conhecida por suas artes sombrias, como adivinhação, magia de sangue e necromancia, que são praticadas pelos feiticeiros de Korhor. A população de Korhor é devota da Cabra Negra de Korhor, uma entidade que requer sacrifícios diários de sangue, incluindo bois, bezerros e cavalos em dias comuns, e criminosos condenados em dias sagrados. Em tempos de crise, os nobres são conhecidos por sacrificar seu próprio sangue, acreditando que isso trará prosperidade à cidade. Sacerdotes Vermelhos do Senhor da Luz também são vistos em Korhor. Korhor é famosa por seus caçadores, civicultores e artesãos. A cidade abriga uma pequena patrulha da cidade e, desde a Batalha de Korhor, é protegida pelos Imaculados de Astapor, que usam lanças com tranças de cabelo humano em suas pontas. Assim como outras cidades livres, Korhor também contrata companhias livres e oferece presentes para evitar ataques de Kallus Dothraki e seus calazares. Embora a rota por terra seja perigosa, muitos comerciantes preferem se arriscar ao longo do Mar Dothraki do que pagar as taxas exorbitantes cobradas em Karth. Esse comércio rendeu a Korhor grande riqueza, embora a cidade fosse ainda mais próspera antes da destruição do reino de Sarnor. A floresta de Korhor é uma fonte vital de matéria-prima para a cidade, fornecendo madeira e outros objetos de valor, como âmbar. Os produtos de Korhor, incluindo a tapeçaria e as esculturas de madeira, são altamente valorizados, embora sejam mais baratos do que os de Mir. Os ferreiros de Korhor são renomados por suas habilidades incomparáveis. Eles produzem armaduras superiores às feitas em Westeros, com técnicas que infundem uma míriade de cores no metal. Além disso, eles são os únicos que ainda conhecem os segredos para retrabalhar o Aço Valiriano, um conhecimento protegido com grande zelo. Segundo relatos, esses segredos podem envolver sacrifícios de sangue. As cidades livres são compostas por nove estados distintos, mas têm sua origem valiriana, sendo ex-colônias valirianas, com exceção de Braavos, que foi fundada por escravos fugitivos. Embora tenha uma influência valiriana indireta. Algumas dessas cidades, como Braavos, têm culturas únicas e independentes, enquanto outras, como Mir e Pentus, compartilham muitos traços culturais. Embora o idioma oficial de todas as cidades livres seja o Alto Valiriano, elas desenvolveram nove dialetos distintos ao longo do tempo. Embora as cidades livres sejam conhecidas por seu comércio e riqueza, Lord Tywin Lannister sempre as desprezou, afirmando que elas preferiam lutar com moedas em vez de espadas. Segundo ele, o ouro pode ter seus usos, mas guerras são vencidas com o ferro. As nove cidades livres são Pentus, Braavos, Lys, Korhor, Norvus, Mir, Lorat, Volantes e Tyrosh. Pentus está situada às margens da Baía de Pentus, que se abre para o Mar Estreito e é cercada pelas terras planas e pelas colinas de veludo ao leste. Ela é conectada a Norvus por uma das antigas estradas valirianas, que passa por Goyan Dhor. Sendo uma grande cidade portuária, Pentus é mais populosa que Astapor na Baía dos Escravos e pode ser uma das cidades mais populosas das cidades livres. A cidade é caracterizada por suas muitas torres de tijolos quadrados, controladas pelos comerciantes de especiarias. A cidade de Pentus foi originalmente fundada como um entreposto comercial por Valyria e, ao longo do tempo, expandiu seu domínio para incluir todas as terras vizinhas, desde as colinas de veludo e o pequeno Rhoyne até o mar, abrangendo quase todo o antigo reino dos Andals. Os primeiros habitantes de Pentus eram principalmente mercadores, comerciantes, marinheiros e agricultores, com poucos nobres entre eles. Mesmo os nobres que havia eram menos protetores de seu sangue valiriano, dispostos a se misturarem com os habitantes originais das terras que governavam. As princesas Reyna e Bela Targaryen, filhas do príncipe Daemon Targaryen e Leina Velaryon, nasceram em Pentus em 116 depois da conquista. Durante a Guerra Civil em Westeros, conhecida como a Dança dos Dragões, os meio-irmãos Aegon e Viserys foram promovidos a príncipes de Pentus por decisão do próprio Jaquerys Velaryon, até que sua mãe, a rainha Rhaenyra Targaryen, assegurasse o Trono de Ferro. Nos últimos dois séculos, Pentus e Braavos lutaram seis guerras pela questão da escravidão e controle das terras e águas entre as duas cidades. Pentus é uma cidade onde o poder está ligado à riqueza, sendo governada por um príncipe e um conselho de magisters. A figura do príncipe é em grande parte cerimonial, enquanto os magisters, que são ricos e influentes, têm o poder de governar a cidade. Tarosh é uma cidade fortaleza localizada no extremo norte e leste dos degraus, rodeada por paredes altas feitas de pedra do dragão negra fundida. A cidade é muito maior do que Lança Solar e possui uma grande frota, com a Torre de Sangramento localizada na Foz do Porto. Na cidade, destaca-se a fonte do Deus Bêbado, onde templos e santuários em homenagem a muitos deuses diferentes podem ser encontrados. E Rolor é adorado em Tarosh, juntamente com o criador de padrões e outros deuses. Casas de prazer, semelhantes às de Lys, também estão presentes na cidade. O arconte de Tarosh é escolhido entre os membros de um conclave dos mais ricos e nobres da cidade. Os Tarosh são conhecidos por serem turbulentos, extravagantes e gananciosos, adorando cores brilhantes em seus cabelos e barbas, como azul, verde, marrom, rosa, roxo, escarlate e vermelho. Seus chapéus são considerados estranhos pelos habitantes de Westeros. Tarosh está envolvida em constante disputa com as cidades de Lys e Myr pelo controle dos degraus e das terras disputadas. Os Tarosh são conhecidos por seus inventores, que criam capacetes, ornamentados e engenhosos dispositivos de tortura. A língua Tarosh é uma forma corrompida do Alto Valeriano. Tarosh começou como um posto militar avançado do domínio valeriano em uma ilha deserta e pedregosa para controlar a navegação através dos degraus. Eles logo descobriram nas águas próximas uma variedade única de caracol marinho, cujas secreções foram usadas para criar um corante popular entre os nobres valerianos. Milhares de comerciantes transformaram Tarosh em uma grande cidade e em uma geração. Volantes é uma cidade localizada a sudeste das outras cidades livres, a leste das terras disputadas e no delta do rio Rhoyne. Diz-se que a cidade se estende por uma baía tão grande que as 100 ilhas de Braavos poderiam cair em seu porto e se afogar. A norte fica o rio Volaina. O clima da cidade é quente e úmido. Volantes é a cidade livre mais próxima da Baía dos Escravos, situada a cerca de 550 léguas de Mirim em linha reta. As Muralhas Negras é uma fortificação oval de pedra negra fundida construída com 200 pés de altura pelos valerianos, quando Volantes não passava de um posto avançado de seu império. É grande o suficiente para que seis carroças passem lado a lado em seu topo, o que é feito todos os anos para comemorar o aniversário da cidade. Estrangeiros, quer sejam escravos ou livres, não são permitidos dentro das Muralhas Negras a menos que sejam convidados. Apenas os descendentes do sangue antigo, que podem traçar sua ascendência até Valyria, podem viver ali. O Templo do Senhor da Luz, em Volantes, é uma enormidade de pilares, degraus, contrafortes, pontes e cúpulas que fluem umas contra as outras, como se tivessem sido esculpidas a partir de uma rocha colossal. Uma centena de tons de vermelho, amarelo, dourado e laranja se encontram e se fundem nas paredes do templo. Suas torres esbeltas se retorcem para o alto, como chamas congeladas que tentam alcançar o céu. Possui cerca de três vezes o tamanho do grande sépto de Baelor em Porto Real. Antes de sua construção, o local era uma grande praça. O templo é protegido por um exército privado, a Mão Ardente. A Casa do Mercador é a melhor pousada de Volantes. É uma monstruosidade de quatro andares que domina as docas, cais e armazéns que a rodeia. Está localizada na Praça da Peixaria. Sua sala comum, maior do que os grandes salões de metade dos castelos de Westeros, é um labirinto de alcovas e grutas construídas em torno de um pátio central, com trepadeiras floridas e um chão de pedra. A cidade de Volantes possui uma forma de governo baseada em uma tríade, onde cada membro governa por um lado e é eleito pelos proprietários de terras nascidos livres na cidade. No entanto, o número de eleitores a oeste do rio Rhoyne é limitado. Durante as eleições, que duram dez dias, há uma grande agitação com discursos, artistas de rua, duelos de espadachins e até mesmo elefantes com os nomes dos candidatos pintados em suas laterais. Alguns candidatos até oferecem escravos ou escravas para garantir votos. Apenas aqueles que têm o sangue antigo e podem traçar sua ascendência até Valyria podem se tornar triarcas, independentemente de serem elefantes ou tigres. Nunca houve um triarca criança, e se um triarca enlouquecer, seus pares o restringem até o fim de seu mandato. Algumas mulheres de bom nascimento e que moram dentro das muralhas negras também podem votar. Triana, uma mulher, foi triarca há 300 anos. Volantes desempenha um papel fundamental no comércio de escravos e, portanto, possui fortes laços comerciais com as cidades escravagistas no leste. Diz-se que há cinco escravos para cada homem livre na cidade. As moedas usadas em volantes são chamadas de honras e apresentam uma coroa em um lado e a figura da morte no outro. Os volantinos são conhecidos pelo vinho tinto que produzem. Poucos navios de Westeros vão além de volantes, geralmente parando em seu porto para carregar seda e especiarias do Mar de Jade antes de voltar para casa. Tatuagens são comuns em volantes. Os escravos são tatuados no rosto com figuras que identificam suas funções. Prostitutas com lágrimas, chamas nos escravos de Rollor e assim por diante. A cidade é defendida por um exército de guardas escravos conhecidos como Capas de Tigre. Os volantinos gostam de beterraba doce, que é uma das principais iguarias na culinária da cidade. Volantes é a mais antiga das cidades livres. Foi a primeira colônia do domínio valiriano, já existindo a época de expansão valiriana em torno do Rhoyne. Durante o século de sangue após a perdição de Valyria, eles se consideravam os herdeiros do domínio e governantes legítimos do mundo. Lorat é uma cidade localizada no lado oeste da maior das três ilhas, cercada por mares tempestuosos. A cidade fica na foz da baía de Lorat e é a segunda mais setentrional das cidades livres, perdendo apenas para Braavos. A segunda maior ilha é Loration, e há várias ilhas menores na região. Ao sul das ilhas, há uma densa península arborizada. Embora os Lorat reivindiquem o domínio sobre as águas da baía de Lorat, as frotas de Braavos, Ib, caçadores de focas, frequentemente se aventuram na baía, já que Lorat não tem força suficiente para cumprir sua reivindicação. Os seguidores do culto de Bosch em Lorat praticavam a abigenação extrema e acreditavam que todos os humanos eram iguais perante seu Deus. Eles não comiam carne, nem bebiam vinho, e andavam descalços, vestindo camisetas de silício e peles. Eles não praticavam a escravidão e consideravam as mulheres iguais aos homens em todos os assuntos. Essa negação do eu se estendia a ponto de os adeptos passarem a se referir a si mesmos e aos outros usando pronomes indefinidos, não usando nomes, e se referindo a si mesmos como um homem ou uma mulher. Embora o culto de Bosch não exista mais, alguns desses hábitos de fala ainda são usados em Lorat hoje. Os nobres consideram vulgar falar de si mesmo diretamente, quando um dos homens sem rosto de Braavos usa a identidade de Jaqen Hagar de Lorat, ele usa esse padrão de fala. Lorat costumava ser governada por três príncipes. O príncipe da colheita, o príncipe pescador e o príncipe das ruas. Esses príncipes eram escolhidos por votação e serviam por toda a vida. O príncipe da colheita era escolhido por aqueles que possuíam terras nas ilhas. O príncipe pescador por todos os que possuíam navios. E o príncipe das ruas pela aclamação dos homens livres da cidade. Embora o conselho de príncipes ainda exista hoje, seus títulos se tornaram cerimoniais. O verdadeiro governo de Lorat agora reside em um conselho de magistrados formado por nobres, sacerdotes e mercadores. As ilhas Lorat são desoladas e pedregosas, mas em suas águas podem ser encontrados muitos bacalhaus, baleias e leviatãs cinzentos, bem como colônias de morsas e focas. Mir é uma das mais sofisticadas das cidades livres. Como seus vizinhos mais próximos, Liz e Tyrush, a economia da cidade é baseada no comércio, e Mir tem uma reputação de grande habilidade. Os espelhos, lentes e outros artigos de vidro produzidos na cidade não têm igual. Os tecidos mirianos são produtos muito procurados e incluem rendas intrincadas, tapetes finamente tecidos e belas tapeçarias. As artes plásticas também prosperam em Mir. E os artistas locais produzem pinturas e miniaturas vívidas, conhecidas por sua alta qualidade. A cidade ainda produz suas bebidas de assinatura, um vinho verde doce conhecido como néctar verde e uma bebida conhecida como vinho de fogo. Como a maioria das cidades livres, Mir está fortemente envolvida no comércio de escravos, com escravos superando os cidadãos nascidos livres em três para um. O início da história de Mir é uma espécie de enigma. Há evidências que sugerem que o assentamento humano neste local remonta à Era da Aurora. Os mirianos também são conhecidos por terem cabelos escuros e olhos escuros com a pele cor de oliva, e são considerados de aparência exótica pelos padrões de Westerosi. Isso levou alguns a teorizar que os mirianos podem estar relacionados ao povo roinar, que possuía coloração semelhante. Mas isso não foi provado de forma conclusiva. A cidade é governada por um conselho de magistrados, escolhidos entre seus cidadãos mais ricos e proeminentes, e tem sua própria língua derivado do alto valeriano. Mir também possui um exército forte, com seus besteiros sendo particularmente famosos, e os artesãos da cidade produzem adagas longas e delgadas conhecidas como estiletes, este último sendo a arma escolhida pelo mercenário Tairoshi, Daario Naharis. A cidade de Norvus está localizada entre as colinas de Norvus e nas margens orientais do rio Noine. A cidade é cercada por colinas de calcário, florestas escuras de carvalho, pinheiros e faias. Norvus está situada entre Pentos e Korhor, servindo como porta de entrada para caravanas e viajantes que viajam de leste a oeste pelas antigas estradas valerianas. O clima de Norvus é caracterizado por verões sufocantes e invernos rigorosos, com ventos fortes e frios e um sol pálido. Norvus é composta de duas partes, unidas apenas por uma enorme escada de pedra conhecida como Escadaria do Pecador. A orla do rio é repleta de cais, bordéis e cervejarias. Os três sinos de Norvus governam todos os aspectos da vida das pessoas na cidade, indicando quando levantar, dormir, trabalhar, descansar, quando pegar em armas, quando rezar e quando é permitido ter relações carnais. Cada sino tem sua própria voz e nome distintos. Norvus é uma teocracia governada pelos sacerdotes barbudos, que falam em nome de seu deus e exercem o verdadeiro poder na cidade. Embora tenham um conselho de magistrados, seus membros são escolhidos pelos sacerdotes. Os magisters doam generosamente aos caos do traque que passam, para que seus calazars não destruam a cidade. Os Norvus não adotam crianças. O povo de Norvus gosta de bolos de inverno e nasça, uma bebida de leite de cabra fermentado que pode ser misturada com mel. Uma vez por ano, há um festival em Norvus que apresenta ursos dançando na Escadaria do Pecador. Lys é uma cidade mercantil localizada em uma ilha fértil com palmeiras e árvores frutíferas. E as águas circundantes são verdes azuladas e cheias de peixes. A cidade é protegida por muros altos e mercenários contratados. É uma cidade onde a riqueza é mais valorizada do que o nascimento. E o comércio é considerado uma profissão mais honrosa do que as armas. As casas de almofadas são uma característica notável da cidade, assim como seus jardins de prazer. Além disso, Lys tem uma variedade de templos e santuários espalhados pelas ruas e margens da cidade, incluindo o Templo do Comércio, o Templo de Indros e um Templo Vermelho de Rolor. Os Lysenos são amplamente considerados belos e têm uma forte linhagem de sangue da Velha Valyria. Mesmo os plebeus em Lys têm cabelos prateados e olhos em tons de roxo, lilás e azul claro. Características distintas dos antigos Senhores Dragões. Muitos membros da nobreza em Lys produziram belezas famosas, e os reis e príncipes Targaryens são conhecidos por buscar esposas e amantes lá. Além disso, os habitantes de Lys têm o costume de enrolar e perfumar seus cabelos. A língua Lysena é uma variação do alto valiriano e é descrita como líquida, musical e fluida. Os Lysenos são grandes amantes da música, assim como os Braavosi e Pentoche. Os piratas Lysenos costumam se estabelecer em Stepstones. Braavos é a mais rica e poderosa dentre as cidades livres. A origem de Braavos se deu em decorrência de um motim numa das frotas valirianas, no qual os escravos tomaram os navios e fugiram para o mais longe possível dos seus mestres. Liderados pelos cantores da lua, os refugiados encontraram uma laguna cercada por um manto de névoa, e lá se desenvolveram sem o conhecimento do resto do mundo, sendo por isso muitas vezes chamada de cidade secreta e filha bastarda de Valyria. Braavos se revelou ao mundo apenas após a perdição de Valyria, já com 400 anos de fundação. A cidade de Braavos é rodeada por uma lagoa de águas escuras. Tais águas são abundantes em peixes e mariscos que constituem a principal dieta dos Braavosi. Um lento rio marrom deságua na lagoa, vindo do sul. Braavos é desprovida de árvores e é ilegal derrubar os pinheiros que existem nas ilhas mais afastadas. Barcaças trazem a lenha de outros lugares. O clima de Braavos consiste principalmente em névoa, chuva e chuva congelante. Às vezes está claro e ensolarado. A Vila Afogada é uma área de Braavos onde a cidade afundou na lagoa e apenas os domos e torres de velhas construções ficaram visíveis acima das águas. Entre as áreas onde se pode relaxar está a piscina da lua. Os Braavosi geralmente duelam na piscina da lua à noite. Curandeiros por encomenda podem ser encontrados nas casas das mãos vermelhas. As ruas são alinhadas com casas feitas de pedra cinza, construídas tão perto que se encostam uma nas outras. Algumas até são construídas por cima dos canais. São geralmente casas finas e altas com quatro ou cinco andares e telhados pontiagudos. Abaixo das casas e canais há um aqueduto chamado de rio da água doce, que conduz a água fresca do continente, já que a água da lagoa é escura, salgada e imprópria para o consumo. Na cidade há uma estátua de pedra maciça e bronze conhecida como o Titã de Braavos, que serve como farol e marco de fronteira. O Titã é uma frota poderosa estacionada no arsenal que protege a cidade, substituindo as tradicionais muralhas. O Titã soa para marcar horas importantes do dia, como o anoitecer. O canal do Titã é o único extenso o suficiente para navios de grande porte passarem. É uma das nove maravilhas feitas pelo homens no livro homônimo escrito por Lomas Longstrider. Braavos conta com dois portos principais. O Porto Roxo, que fica logo abaixo do Palácio do Senhor do Mar, pertence apenas aos Braavosi. As melhores hospedarias e bordéis ficam perto nas redondezas. Já o Porto de Hagman é para os navios estrangeiros, tanto das cidades livres quanto de Westeros. E é uma versão mais pobre, suja, grosseira e barulhenta do Porto Roxo. Uma das peculiares características de Braavos é a aparente aceitação de todas as crenças do mundo conhecido, refletindo numa quantidade considerável de templos na cidade. Na Ilha dos Deuses, se pode encontrar os Cantores da Lua. Os Cantores da Lua, que guiaram os refugiados para ilhas séculos atrás, têm o maior e mais popular templo da cidade, construído com mármore branco coberto por uma cúpula prateada e janelas de vidro que mostram todas as fases da lua. Um par de donzelas de mármore ladeiam seus portões. Outros templos dignos de nota são a Casa do Preto e Branco, o Quartel General dos Homens Sem Rosto e o Templo do Pai das Águas, que é reconstruído sempre que ele desposa uma nova mulher. Até mesmo os deuses, que já não possuem fiéis, são honrados em um templo chamado Warhen. E pra finalizar nossa jornada, vou te dizer tudo o que sei sobre a poderosa cidade de Valyria. Valyria, agora chamada de Velha Valyria, é uma cidade em ruínas em Essos. Uma cidade maravilhosa que foi morta há muito tempo e já foi a capital de um grande império chamado o Império Valyriano. Ele era governado por senhores de dragões. E foi destruído por um evento cataclísmico conhecido como a Perdição de Valyria. Foi o lar ancestral da Casa Targaryen, Casa Celtigar e Casa Velaryon. A cidade de Valyria ainda está presente no centro da maior ilha sobrevivente, cercada por penhascos onde a ilha se separou do continente. Além disso, Valyria era conectada por estradas de dragão a outras cidades vizinhas, como Tyria. Valyria está morta há mais de 400 anos e já foi a capital de um grande império que caiu em ruína. No seu auge, o Império Valyriano era uma civilização avançada e dominava militar e culturamente o mundo conhecido. A cidade era localizada em uma península do continente oriental. Uma característica comum entre a comunidade valiriana eram seus olhos violeta e cabelos de prata e ouro, brancos ou platinados, além dos casamentos incestuosos para manterem sua linhagem pura. Valyria é dito que ainda mantém tesouros sob seus escombros, como lâminas de aço valiriano e itens de poder mágico. Dizem que as velas de vidro de Valyria foram trazidas de lá, mil anos antes da perdição. Valyria era governada pelos Senhores de Dragões, que eram aproximadamente 40 famílias, embora apenas duas ou mais rivalizavam pelo poder. A casa Targaryen não era considerada muito poderosa ou influente. Os Senhores de Dragão elegiam, dentre seus nobres, os Arcontes, para cargos de liderança, exercendo essa posição com mandatos limitados. Os valirianos eram conhecidos por sua maestria nas artes negras e magias de sangue, que envolviam a exploração profunda da terra em busca de segredos e a criação de quimeras monstruosas e não naturais, a partir da torção da carne de homens e bestas. Muitos acreditam que foi devido a esses pecados que os deuses lançaram sua ira sobre Valyria, levando a sua destruição. O Império Valiriano, também conhecido como Cidade Franca de Valyria, conquistou diversos territórios incluindo o Império Giscari, a oeste da Baía dos Escravos, bem como as Ilhas Basilisco e uma parte de Sotorios. A busca por mais escravos para as minas levou a mais conquistas e a estabelecimento de colônias ao oeste e norte de Essos, com derrotas dos Ândaos e Roinares. No entanto, há 400 anos, Valyria e sua península foram destruídas em um evento cataclísmico conhecido como a Perdição. Há rumores de que Valyria possuía tecnologias avançadas, que não eram vistas em nenhum outro lugar do mundo conhecido. Valyria era uma cidade construída com pedras negras, que refletiam a luz do sol de uma forma peculiar, dando-lhe um brilho quase mágico. As ruas eram largas e limpas e os canais eram bem cuidados e cheios de barcos. As construções eram imponentes e majestosas, com arcos em forma de dragões e torres que se elevavam até as nuvens. As construções Valyrianas eram verdadeiras obras de arte, demonstrando a habilidade e o conhecimento avançado dos Valyrianos em arquitetura e engenharia. As estruturas de pedra eram projetadas para serem duráveis e resistentes, capazes de resistir a terremotos e outras catástrofes naturais. Apesar de sua riqueza e poder, os Valyrianos eram também conhecidos por sua arrogância e falta de consideração pelos outros povos de Essos e Westeros. Eles se consideravam superiores e não compartilhavam seu conhecimento ou tecnologia com outros, acreditando que isso poderia ameaçar sua posição de poder. O conhecimento e a tecnologia Valyrianos foram perdidos para sempre, deixando para trás apenas ruínas impressionantes e lendas sobre a cidade mítica e seus habitantes poderosos. Infelizmente, o Império Valyriano caiu em apenas um dia quando 14 vulcões que ficavam ao seu redor entraram em erupção todos ao mesmo tempo. Acabando com milhares de dragões e seus montadores. Acabando com o que uma vez foi o lugar mais poderoso do mundo conhecido. Enquanto o continente de Westeros é dividido por reinos e casas em conflito, Essos é governado por uma complexa rede de cidades e estado, senhores de escravos, líderes religiosos e guildas de comerciantes. E embora tenha sido o berço da civilização valiriana e de sua magia poderosa, o continente ainda aguarda muitos mistérios e segredos não revelados. Se você chegou até aqui, por favor não deixe de se inscrever e ativar o sininho para que eu traga mais vídeos como esse. Não deixem de assistir o vídeo que fiz sobre o continente de Westeros. E vale lembrar que estou narrando o livro Fogo e Sangue completo e postando aqui no meu canal. Meu nome é Henrique Moraes e eu sou criador de conteúdo sobre filmes e séries. Muito obrigado a todos e Valar Morghulis.